Então, essa aqui é a porta do meu quarto e eu coloquei esse pisca-pisca em volta dela inteira, porque eu tô usando como fundo dos meus vídeos e eu gosto, acho bem bonitinho. Aí aqui tem esse quadrinho de alce que eu mesma fiz e algumas fotos minhas e das pessoas que eu amo. Aí aqui fica o meu tripé, mas eu praticamente nunca uso ele. Isso aqui é um espelho, só que ele quebrou, então eu deixei ele virado porque eu não gosto. Aqui fica uma cadeira transparente, na verdade ela não fica aqui, ela fica rondando pelo quarto. E essa aqui é a cesta que eu ganhei no meu aniversário do meu namorado. Vou deixar uma foto pra vocês verem. Aqui eu tenho a minha cômoda e essa cadeira aqui, que ela é da Tokstok, ela é bem escritório e eu amo. Aí aqui na cômoda eu coloquei as minhas maquiagens, eu mudei o jeito que eu arrumava as maquiagens, eu peguei essa caixinha que eu já tinha em casa e como ela tem as divisórias, eu gostei bastante pra colocar as maquiagens. Aí tem os pincéis, esse potinho de vidro eu coloquei os pigmentos e glitters, lápis de cor, canetinha, essas coisas. E aí tem as minhas maquiagens, agendas, que é pra mim me organizar, uma luminária, meu notebook, que não fica aqui, fica sempre na cama. Mas enfim, tá aqui. E aí aqui tem esse rímel que eu ganhei da minha sogrinha, agora no ano novo. E essa aqui é a minha necessaire, porque eu sempre vou pra casa do meu namorado e eu fico indo e voltando e aí eu nem tirei as coisas do lugar. Aí nas gavetas aqui são só roupa, tá tudo bagunçado. Essa gavetinha aqui tem um espelho e tem mais maquiagens. Se vocês quiserem eu mostro detalhado. É aqui nessa porta, tem alguns sapatos e mais bagunça. Aí aqui fica a minha cama. Não tem nada, só tem um edredom e esse cachorrinho aqui que veio junto com a cesta. Olha que fofinho, que coisinha, uma linda. E aí a minha cama, ela é bicama, então ela abre aqui embaixo. E eu poderia colocar um colchão, mas eu guardo os meus sapatinhos. Então tem sandálias, rasteirinhas e alguns tênis. E meu quarto é bem pequeno, então virando aqui tem a cortina e aqui já é o guarda-roupa. Então eu vou mostrar aqui pra vocês. A primeira parte aqui tem essa sacola da Vitória Secrets, que eu guardo cintos. Então tem alguns cintos. Aqui tem duas bolsas da Nark, essa preta e essa azul, que eu ganhei do meu namorado. Aqui nessa caixinha tem coisa pra cabelo, como grampo e assim, xuxinha, essas coisas piranha. Aqui são bijuterias, brincos, colares, tudo junto. Aqui tem um hidratante e esse creme que não cabe em lugar nenhum. Aí aqui são vitaminas e essas coisas. E tem esse gatinho de vidro que eu amo. Aqui são roupas, perfumes, coisas pra cabelo, lenços, boné, tiara. Aqui atrás são shorts e saias. Aqui são só calças. E ali são lags. Aí aqui tem alguns livros. E aqui são a segunda parte, só tem duas partes no meu guarda-roupa. E aqui são roupas de cama. Coloquei essa garrafinha aqui da Duff com pulseiras, eu achei que ficou bonitinho. Isso aqui eu ganhei da minha avó faz muito tempo. É um abajur. Aí aqui tem casacos, muitos casacos que eu amo. E tem alguns coletes. Tem esse vestido aqui, que eu ia usar ele no ano novo e acabei não usando. Tem uma barbezinha aqui. E aqui ao lado fica o meu gaveteiro. Nesse gaveteiro, em cima tem óculos de sol e de grau. Essa caixinha que fica o meu aplique de tic-tac. Carteiras, câmera, mais óculos. Alguns cabos USB. A primeira gaveta são esmaltes. Esmalte, coisa pra unha, adesivo, acetona, lixo. É tudo pra unha. Segunda gaveta são paletas. Algumas paletas. E tem um amido de milho ali. Terceira gaveta, produtos pra cabelo e pra corpo. Quarta gaveta tem chapinha, secador. Alguns pentes e escovas. E tem uma tinta ali que eu não uso mais. Quinta gaveta. Tem uns rarx que eu tirei e guardei. Alguns remédios. Cadernos de quando eu tava fazendo o meu curso. E a última. É uma gaveta que tem coisas pra DIY. E umas baguncinhas. E ela tá, ai, quebrada. Então é isso. Essa é a visão geral do meu quarto. Ele é super pequenininho. Então, se você gostou. Clica aí no gostei. E se inscreva no canal. Um beijo e até mais.